Jonatas Kep, o número 1 de Recife Eu vou jogar na xota dela, ela fica alucinada Eu vou jogar na xota dela, ela fica alucinada Eu vou jogar, eu vou jogar na xota dela, ela fica alucinada Se vê cabuloso, tá bem que granada sem pino Tudo que ele lança, explora, explora Se envolveu com os maloqueiros, ficou apaixonada Quer mim da xereca, em plena madrugada Meninaça, peca na cama, faz maluco Eu vou puxando teu cabelo e dando tapa na tua cu Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia De uma vez passar a linguinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Eu vou jogar na xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia De uma vez passar a linguinha, ia, ia, ia Eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Eu soco na xota dela, ela fica alucinada Eu tô socando a xota dela, ela ficando alucinada Eu vou jogar na xereca Eu vou jogar na xereca Eu vou jogar na xereca T-H-C-D-M Nada boladrão, baby Eu curar a noite passada com minha preta embaixo do chuveiro Foi tão bom relembrar o teu beijo, teu corpo gostoso me faz viajar Me ligar na madruga pedindo que eu realize todos os seus desejos Assim deu a chamada o teu corpo, só minha pegada pode apagar, te faço delirar Vem, vem, pra gente se amar Meu bem, não tem como te evitar Deu jeitinho, neném, que me deixou bolar Apaga a luz, entra no quarto, te pego de frente, de quarto e de lado Vem, vem, pra gente se amar Meu bem, não tem como te evitar Deu jeitinho, neném, que me deixou bolado Apaga a luz, entra no quarto, te pego de frente, de quarto e de lado Que loucura a noite passada com minha preta embaixo do chuveiro Foi tão bom relembrar o teu beijo, teu corpo gostoso me faz viajar Me ligar na madruga pedindo que eu realize todos os seus desejos Assim deu a chamada o teu corpo, só minha pegada pode apagar, te faço delirar Vem, vem, pra gente se amar Meu bem, não tem como te evitar Deu jeitinho, neném, que me deixou bolado Apaga a luz, entra no quarto, te pego de frente, de quarto e de lado Vem, vem, pra gente se amar Meu bem, não tem como te evitar Deu jeitinho, neném, que me deixou bolado Apaga a luz, entra no quarto, te pego de frente, de quarto e de lado Vem, vem, pra gente se amar Meu bem, não tem como te evitar Deu jeitinho, neném, que me deixou bolado Apaga a luz, entra no quarto, te pego de frente, de quarto e de lado Vem, vem, pra gente se amar Meu bem, não tem como te evitar Deu jeitinho, neném, que me deixou bolado Apaga a luz, entra no quarto, te pego de frente, de quarto e de lado Junatas Kep, o número um de Recife Fui chamar um Red Bull na outra baseada Peguei a espinha, fui buscar ela em Santo Amaro Bora pro espelhado que o papai tá doendo Hoje eu vou gastar as quatro horas no motel Eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Vou deslizando o seu carro Eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Vou deslizando o seu carro Eu vou hipnotizar, eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Pega leve, barra no vice Eu vou hipnotizar, eu vou hipnotizar, eu vou hipnotizar, eu vou me até capatar Na mão Red Bull, na outro baseado Peguei a espinha, fui buscar ela em Santamaro Ora com o espelhado que o papai tá cruel Hoje eu vou gastar as quatro horas no motel Eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Vou deslizando com seu fio Eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Vou deslizando com seu fio Eu vou hipnotizar, eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Eu vou hipnotizar, eu vou hipnotizar, eu vou hipnotizar, eu vou me atrapalhar Junatas Kep, o número um de Recife Claudinha Dadá boladão Olha ela solteira saindo a primeira vez Pra alegria do baile, pra tristeza do seu ex Já chegou chegando, jogando bumbum no chão E ele nos stories com o coração na mão Vingativa, beijando na boca Toda linda, metendo a louca Afrontosa, ela tira a onda, ela sabe que é gostosa Vacilou, perdeu essa mulher maravilhosa Deliciosa, agora chora, chora, chora Afrontosa, ela tira a onda, ela sabe que é gostosa Vacilou, perdeu essa mulher maravilhosa Deliciosa, agora chora, chora, chora Chora, maluco Afrontosa Só não conselho, irmão Dadá boladão, baby Olha ela solteira saindo a primeira vez A alegria do baile, a tristeza do seu ex Já chegou chegando, jogando bumbum no chão E ele nos stories com o coração na mão Vingativa, beijando na boca Toda linda, metendo a louca Afrontosa, ela tira a onda, ela sabe que é gostosa Vacilou, perdeu essa mulher maravilhosa Deliciosa, agora chora, chora, chora Afrontosa Ela tira a onda, ela sabe que é gostosa Vacilou, perdeu essa mulher maravilhosa Deliciosa, agora chora, chora, chora Afrontosa Afrontosa Junatas Kep, o número um de Recife Toche da boladão Parceiro, chega aí, tô precisando muito conversar Preciso de alguém pra desabafar O que está acontecendo comigo Meu mano, vem pra cá, não se acanha, pode falar Estou aqui pra tentar te ajudar Parceiro, é pras horas mais difíceis Vou levando minha vida assim, vou tentando superar Vai ser difícil, mas vou aguentar A dor da minha separação Eu sei, mas levanta a cabeça, segue tua vida Que tudo isso vai passar É uma questão de tempo, não se deixa levar não O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito Invadindo as fronteiras do meu coração Me deixando a solidão O amor tem dessas coisas, é difícil, eu entendo Mas levanta essa cabeça, não chora por essa mina, não Ela não te merece, não Tô chegando a bola, não Tô levando minha vida assim, vou tentando superar Vai ser difícil, mas vou aguentar A dor da minha separação Eu sei, mas levanta a cabeça, segue tua vida Que tudo isso vai passar É uma questão de tempo, não se deixa levar não O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito Invadindo as fronteiras do meu coração Me deixando a solidão O amor tem dessas coisas, é difícil, eu entendo Mas levanta essa cabeça, não chora por essa mina, não Ela não te merece, não A ser o resto do teu lado Não pensa em desistir, sei que vai conseguir Encontrar um novo amor E ser feliz O amor chegou de um jeito, ferindo forte meu peito Invadindo as fronteiro, invadindo as fronteiras do meu coração Saí da João Conquisto no dia a dia Saí da frente alemão, que o bonde vai passar As BM, o robô tá pronto pra acelerar Se brotar, tá fudido, o fuzinho vai cantar Não reage, não se move Que se tenta subir o bonde e te sacode Não se mete, não se tromete Eu te apresento a quadrilha, acaba da festa Não reage, não se move Que se tenta subir o bonde e te sacode Não se mete, não se tromete Eu te apresento a quadrilha, acaba da festa Pra entrar na minha favela, tinha que ter disposição Hoje pra tu entrar nela, é só trocar uma ideia Humildade e disciplina, vai te fazer campeão Eu só fecho com a galera que acredita no amanhã Cardinou, nem avisou quem tá junto com o rapaz O mais louco da cidade, é a união da paz Todo mundo de circone, faz o baile balançar Todo crime organizado, faz o sistema pirar Sem caô que nós é direto e reto Deus é justo e o certo é o certo E Dada já falou, fique esperto Se o bom de passar sai de perto Vou com Deus, não com a sorte Eu só fiz o malato Ela quica no grave Ela quer ser tá forte Vou com Deus, não com a sorte Eu só fiz o malato Ela quica no grave Ela quer ser tá forte Correria, noite e dia No setor do plantão Atividade dobrada Pra não falhar na missão Que se tenta brotar Hoje eu só lamento O clima louco Aqui o clima tá tênis Uma moto e um carro a duzentos por hora Lixo, o bagulho tá doido É a fábrica de bico A senal de fúzio novo Aposentamos a prata Hoje o kit é só de ouro Mas a fé que eu tenho em Deus É o meu maior tesouro O tambor começa a girar Sai da frente que lá vai bala Só fecha quem é de fechar Sai da frente que lá vai bala Vida Já vi muitos perderem a vida Por isso eu sou disciplina Então não toca na minha mina Se não o nerd te assassina É nós Urbana senos mente pensativa Que não abre as caras Que não se intimida Porque falam que é nóis 157 é nóis Porque falam que é nóis 157 é nóis Vem Amor Vem Que hoje eu vou te botar Vem Amor Vem Oxe original da base Original Gangster Mas a fé Que não beijo Ou Que não israel Ou Que hoje eu vou te pegar A CIDADE NO BRASIL